DJ Shopping Vai ficar, vai bazar, vai ficar Fica, 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 fica Vai bazar, vai ficar, fica Vai bazar, vai ficar, fica Vai bazar, vai ficar Fica, 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 fica Tô bem chateado toda hora complicar Já mandei embora mesmo assim tá me ligar Deixa a vida em casa e ir do carro pra bazar Eu já tô casado toda hora tá durado Vai, 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 vai passar Vai ficar Vai ficar Vai ficar Vai ficar Vai passar Vai ficar Vai ficar Vai passar Vai ficar 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 Estou bem chequeado toda hora a complicar Já mandei embora mesmo assim ta me ligar Deixa vir de casa e ir do carro pra passar Eu já to caçado toda hora ta curada Vai passar Vai ficar Vai ficar Vai ficar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau